Kaido, o homem que procura um lugar para morrer. Se descrevermos a sua vida em poucas palavras, ele é um pirata que sofreu derrotas 7 vezes, foi capturado pela marinha e por inimigos 18 vezes, setenciado a morte 40 vezes e cansaram disso tudo, decidiu se suicidar saltando de uma ilha do céu a 10 mil metros de altura. Ninguém conseguiu matar esse homem, nem ele mesmo. E tem o ditado, aquele que no um contra um sempre aposta em Kaido. Mas e essas 7 derrotas? Quem poderia subjugar a criatura mais forte e viva de One Piece? Se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Eu espero que todos muito bem. Um vídeo interessante aí. Quem será que derrotou Kaido? 7 derrotas, quem poderia ocasionar essas grandes derrotas ao monstro? A criatura mais forte e viva, a criatura que nem ela mesmo consegue tirar a sua própria vida. Então vamos tentar teorizar aqui, levantar um pouquinho de informações. Quem será que conseguiu fazer isso? Inclusive eu já fiz um outro vídeo também, de como Luffy vai conseguir derrotar Kaido. Como será? Deixa nos comentários, eu quero saber o que você acha. Como o Luffy vai conseguir derrotar Kaido? Já preparei um vídeo, vou estar soltando na sequência desse daqui. Mas por enquanto, vamos lá tentar teorizar quais foram as 7 derrotas de Kaido. Lógico, se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. É de graça. E aqui no Inscritão Magalático, já manda o like. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Os fortes sobrevivem, os fracos morrem. Esta é a regra no mundo de Kaido. Kaido está praticamente implorando pela morte, não por fraqueza e sim por algo que o consome. Em suas próprias palavras, estou cansado desse mundo chato. O hype por detrás de Kaido como vilão desafia a lógica de One Piece. Sua introdução começa com a besta tentando tirar a sua própria vida. Enquanto pessoas como o Supernova, o Rogue, o Monge, está ali tentando permanecer apenas vivo. O que se segue é de certa forma até incompreensível para quem vê essa cena. Como ele sobrevive a uma queda de 10 mil metros. E ainda consegue despachar 3 Supernovas formidáveis da pior geração. Onde conspirar afinal para derrubar um Yonko? Nesta formidável demonstração de sua força, pelo menos, ficamos sabendo que ele foi derrotado 7 vezes. E capturado pelos Fuzileiros Navais algumas outras tantas vezes. Bom, as pessoas supostamente assumem que suas derrotas vieram de 7 pessoas diferentes. E acima de tudo, talvez em uma batalha 1 contra 1. Mas se lembrem especialmente quando Oda declarou, se for 1 contra 1, sempre aposte em Kaido. Kaido é declarado ter perdido 7 vezes em toda sua carreira como pirata. Este é o mesmo homem que desafiou a marinha e os outros imperadores. E ainda assim, eles não conseguiram acabar com a sua vida. Isso deixa Kaido até mesmo frustrado ao ponto de ficar deprimido. Porque tudo o que ele queria era morrer. Mas, como é dito, ninguém poderia matar este homem, nem ele mesmo. Na terra, no mar e no ar, ele é o pirata que é conhecido como a mais forte criatura de todas as coisas vivas. Oda usou a palavra Saikyo Seibutsu, que pode ser traduzido como o ser biológico mais forte. A criatura mais forte entre todos os seres. Seibutsu inclui todas as coisas vivas do mundo, incluindo seres humanos. O título de Kaido, a palavra criatura, tem significados plurais e muitas acabaram associando criatura a animais depois de verem a fruta de Kaido. E visto que Barba Branca era o homem mais forte do mundo. Mas na palavra original não há ambiguidade e por isso a palavra Seibutsu está sendo usada aqui. Razão pelo qual Kaido não recebeu o título de homem mais forte ou qualquer outra coisa. Simplesmente porque seus atos e lendas transcedem um simples humano. Com esse currículo monstruoso, quem derrotou a besta, a fera? Temos poucas infos em sua apresentação, mas algumas dicas. Ele desafiou a marinha e também desafiou os outros yoncos. Com isso podemos nos basear para montar essa lista. É preciso relevar que em suas derrotas e capturas, provavelmente devam envolver que alguma delas ele estava bêbado ou simplesmente deprimido tentando se matar. Também devemos lembrar que Kaido velejou em outra tripulação antes da era de Roger. Possivelmente com os Piratas Rocks. O que com toda certeza deve ter levado ele a embates com o próprio Gold Roger. O homem que conquistou a Grand Line. Eu acredito fortemente que sim, Roger derrotou Kaido. Se havia um pirata que pudesse fazer isso, era ele. Mas claro, não sozinho. No um contra um, não tem como. Possivelmente com a ajuda de Ken Silver's Relay e todo o resto de sua tripulação. Eles com toda certeza devem ter marcado Kaido com uma derrota. Seguindo essas dicas dadas, ele desafiou a marinha. E com toda certeza se deparou com o herói dos fuzileiros navais. Garp que sempre estava acompanhado de seu bom amigo Sengoku e a mulher mais forte da marinha Tsuru. O trio monstro deve ter derrotado Kaido em algum ponto da história. Como um Pirata Rock ou mesmo como um Yonko. Para mim, no quesito força bruta, Garp é o mais forte dos mares de todos os tempos. E com Kaido capturado, algumas vezes pelos fuzileiros navais. Não consigo pensar em nenhuma outra pessoa ou outro trio capaz de derrotar Kaido. Seria um doce golpe do destino, inclusive se esse fosse o caso. Porque seu neto Luffy teria que derrotar seu rival novamente. Assim como aconteceu com Don Shinjiao. Chegamos então também aos Yonko. Temos a frase dizendo que ele atacou os outros imperadores na sua introdução. Provavelmente tentando se matar. A mais fácil de contextualizar talvez seria Big Mom. Ela disse a Luffy que ninguém pode matar aquela coisa. Ela navegou junto de Kaido. Mas em algum ponto eles se separaram e criaram uma certa rivalidade mortal. Deve significar que ela deve ter lutado com Kaido em algum momento de sua juventude. Ou talvez após essa separação e mais experiente. Ela tentou matá-lo, mas sem sucesso. Eu apostaria que esse embate acontecia em momentos mais recentes. Visto o poder dos filhos de Big Mom. Que com certeza fariam todo sentido e frente para uma possível derrota de Kaido. Então temos quem? O Ruivo. Shanks, ele frustrou os planos de Kaido de parar Barba Branca. Eu não acho que Kaido recuou sem lutar durante esse encontro. Talvez tenha sido uma luta sem desfecho. Visto que Shanks chegou muito rápido em Marineford. Possivelmente Shanks negociou com Kaido. Mas novamente não deve ter sido o primeiro encontro deles. E sabemos atualmente que Ben Beckman pode ter um poder equivalente ao do Ruivo. Ou seja, esses dois com certeza deixaram uma negativa no cartel de Kaido em algum ponto da história. Temos então o homem mais próximo do One Piece, Barba Branca. E também o homem mais forte do mundo. Especialmente depois da morte de seu grande rival, Goldie Roger. Não teria como ele manter esse título sem um embate contra Kaido. Aliás, aquela cicatriz no corpo de Kaido provavelmente foi feita pelo velho e sua tripulação. Sabemos que Ace visitou o país de Wano alguns anos atrás. Então temos uma possível ligação. E após tentar se matar, Kaido levanta dizendo o nome de Barba Branca. Ele tem uma rivalidade ali. Ele tenta impedir também Barba Branca de chegar a Marineford. Certamente foi para tentar enfurecer o velho para um embate com ele até a morte. Afinal, deve ter sido o vovô que fez aquela cicatriz. Outro que eu colocaria sem dúvidas nessa lista seria Moria. Ele mesmo, Moria. Aquele foi derrotado e teve toda a sua tripulação dizimada e morta por Kaido. Ele nutre o rancor pela fera em uma rivalidade mortal. Foi afirmado no mangá que Kaido e Moria lutaram como iguais durante algum período do passado. O que significa que eles provavelmente tiveram múltiplas interações e encontros. Mas também há uma chance aí de Moria tê-lo conseguido derrotar antes de ser dizimados e de perder para ele. Moria tem um ódio insano por Kaido depois que o Yonko derrotou e matou seus companheiros de tripulação lá no Novo Mundo. Moria se preocupou profundamente com a sua tripulação e Kaido destruiu todos eles. Kaido bagunçou a vida de Moria de tal forma que ele passou 10 anos reunindo um exército de mortos vivos de zumbis para conseguir derrubar Kaido. Sua vingança era tudo menos simples. Mas qual a razão que Kaido teria abatido a tripulação de Moria? Possivelmente porque talvez tenha sido uma vingança por uma derrota, um ataque sofrido por Moria. É uma possibilidade. Nós não sabemos exatamente como Moria se tornou também um Shichibukai. Talvez ele tenha nessa vitória dele enviado Kaido para os fuzileiros navais em algum momento. E isso o tornou um aliado aos olhos do governo mundial. Por fim, nada impede que as 7 derrotas de Kaido não possam ser feitas 2 ou 3 vezes por algum desses citados aqui. Podemos por exemplo colocar Garp sem Goku derrotando ele 4 vezes seguidas. Mas se formos teorizar, vamos colocar 7 pessoas distintas que poderiam concluir o feito de derrotar Kaido com sua tripulação ou uma aliança. Para fecharmos eu colocaria os próprios Piratas Rocks. Sabemos que o capitão deles sumiu, mas que se ele reaparecesse seria um grande problema para o mundo. Talvez Kaido e sua juventude foi subjugado por essa grande força que dominou os mares antes de Gold Roger. Só para citar, Barba Branca e Big Mom possivelmente eram da tripulação dos Rocks. Depois disso, ele passou a navegar por essa bandeira e se manteve nela até sua dissolução pelas mãos do herói Monkey D. Garp. Eu colocaria essas 7 possíveis derrotas do cartel de Kaido. Não consigo ver qualquer outro tipo de força que conseguiu infligir derrotas para ele. Possivelmente, algum deles talvez tenham repetido esse feito mais de uma vez. Mas é muito difícil visto que é o Kaido. Como vimos aí, talvez ele Moria tenha derrotado o Kaido. E depois Kaido se vingou, dizimando toda a sua tripulação. Shanks deve ter enfrentado ele em algum momento. Não acredito que foi durante o arco de Marineford porque foi muito rápido. Visto que dois almirantes batalhando, tivemos uma luta de 10 dias seguidos. Shanks não conseguiria lutar com Kaido em tão pouco tempo e provavelmente acabou negociando. Big Mom conhece os feitos daquela coisa de Kaido. Então, possivelmente também já tivemos um embate. Garp, Roger, faz todo sentido. Se você tiver algum outro e quiser adicionar a lista, pode colocar. Talvez fique uma menção honrosa para Shik, o Leão Dourado. Mas como Oda disse que ele dificilmente vai voltar para a história. E apareceu apenas no filme. Eu não colocaria nessas 7 derrotas. Mas fica a menção honrosa. Faça sua lista. Quem vocês acham que derrotou Kaido 7 vezes? Lembre-se que 1 contra 1 não tem como. Tem que ser a pessoa, mas uma forte aliança ou uma tripulação. E é isso aí. Se você curtiu esse vídeo, manda um likezão. Compartilha. Chama os amigos para o canal. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Fui.